Música Sabe aqueles dias que a gente já levanta sem energia? Parece que as nossas baterias estão precisando daquela recarregada. Se esse é o seu caso, preste atenção nas dicas de hoje, porque vamos falar sobre o tratamento para a fadiga. Mas você não é o único a se sentir tão cansado não, viu? No consultório do Dr. Luiz Fernando, essa é uma reclamação constante. Muitas pessoas hoje estão com esse problema. Em parte, por uma má alimentação, pela falta de vitaminas e minerais, pela falta de exercícios físicos e também, muitas vezes, por um sono inadequado, um sono curto. As pessoas, então, se alimentam mal, não praticam exercícios, não dormem bem. O resultado é um corpo cansado, uma mente cansada e uma falta de energia para as atividades. É muita gente cansada e cuidando mal da saúde. Pior do que isso é tentar driblar a fadiga com o famoso cafezinho. E aí que mora o perigo, porque muitas pessoas querem resolver esse cansaço usando estimulantes, como a cafeína, passam a tomar café, chá preto, energéticos, para tentar dar uma energia que o corpo não tem mais. Só que essa não é a melhor forma de reduzir o cansaço. Enquanto uns querem ficar acordados, outros tentam compensar a canseira aproveitando o tempo livre para dormir. Será essa a solução? Muitas pessoas que estão cansadas acham que precisam ficar dormindo por horas e que têm que evitar todo tipo de exercício físico. Mas, na verdade, o exercício físico é uma fonte de energia, porque ele vai estimular o corpo a produzir mais energia. Ele vai fortalecer os seus músculos, vai multiplicar as mitocôndrias, que são as fábricas de energia que nós temos dentro do músculo, aumentando, assim, a sua disposição. Então, sacode o esqueleto aí para aprender a ter mais disposição com o nosso tratamento natural. Já estamos aqui na Casa Verde, essa loja linda, especializada em produtos naturais. Eu falo aqui com o Jônata, que é nato-terapeuta e proprietário também da Casa Verde, e vai dar essas dicas valiosas para a gente, né, Jônata? Para explicar para o pessoal como tratar a fadiga. Mostra para a gente quais são os itens indicados para esse tratamento, Jônata. Olá, Ananinha. Isso, hoje vamos mostrar de forma natural como dá mais energia e mais vitalidade, né? Usando suplementações. Aqui começamos com a palatinose. É um pó usado soluvelmente e vai custar em torno de 40 a 60 reais, 300 gramas. Ela é esse pozinho branco. Sim. Como que faz o uso, então, Jônata? Vai utilizar, em média, 10 gramas desse pó, que vai equivaler a uma colher de sobremesa cheia, vai dissolver na água também e vai tomar antes da atividade. E tem um tempinho, tipo, meia hora antes da atividade? Isso, pode ser uns 20 a 30 minutos antes da atividade. Muitas vezes o cansaço é causado também por uma falta de glicose ou por uma hipoglicemia, especialmente pessoas que praticam atividades físicas mais prolongadas. Então, para isso, nós temos um suplemento chamado palatinose, que é muito comum ser usado pelos atletas. A palatinose é um carboidrato de liberação lenta. Então, quando você consome esse suplemento, uma quantidade de açúcar vai sendo liberada lentamente na circulação, mantendo os níveis de glicose constantes, especialmente durante uma atividade física. E isso fornece ao seu corpo mais energia. E aí, o segundo item qual que é? A gente tem duas versões aí, né? O segundo item é a maca peruana, bem conhecida já há milhares de anos, na verdade, usado pelos maias. E você aqui tem a opção em pó e em cápsula. Os valores são muito diferentes dessas opções? Varia um pouco, mas não muda muito. Por exemplo, o pó, 200 gramas, você vai gastar entre 20 a 30 reais. E a cápsula, 60 cápsulas, nessa média de 30 reais também. No caso da cápsula, eu recomendo de 3 a 4 cápsulas ao dia, podendo ser de manhã ou no período da tarde. E o pó, como eu vou demonstrar aqui agora, vamos estar utilizando, em média... Ah, é para dissolver, né? Isso. Uma colher de sobremesa rasa, vai misturar em meio copo de água, vai estar mexendo bem e tomando. Ele dissolvido direitinho é só? Só dissolver legal e tomar. Pode ser na parte da manhã também, para o seu alimento energético, geralmente a gente recomenda usar na parte da manhã. Agora tem que mexer, não pode bater no liquidificador, por exemplo, não. Pode também, mas com a colher ele já... É só mexer bem com a colher, que ele já vai dar uma dissolvida boa. Essas plantas medicinais, elas ajudam a modular o funcionamento da glândula suprarenal, dando um pouco mais de energia para as pessoas. Só um detalhe, não devem ser consumidas por um período muito prolongado. Não são plantas para você fazer o uso contínuo. Elas podem ser usadas por um período curto de tempo, enquanto você faz outras modificações no seu estilo de vida, que vão devolver a sua energia natural. Jona, tem o nosso próximo item, qual é? O nosso próximo item é a coenzima Q10, que é um nutriente que o nosso próprio corpo produz. Essencial para a vitalidade, para a energia e para a saúde coronária também. Qual que é a média de preço dele? Um pote desse com média de 30 cápsulas para 30 dias, vai custar em torno de 40 até 60 reais, dependendo muito do fornecedor. A recomendação diária dela é de 100 miligramas. Então, se você comprar uma cápsula com 100 miligramas por cápsula, será uma por dia. Então, vai muito do fornecedor também. Também não tem o horário específico que ela deve ser tomada, né? Não, pode ser na parte da manhã ou após o almoço. Geralmente, eu recomendo uma cápsula após o almoço. O que é essa coenzima Q10? Ela é uma substância química muito importante para o metabolismo de energia no nosso organismo. Ela atua lá dentro dos nossos músculos, dentro das nossas células, nas mitocôndrias, que são as usinas produtoras de energia. Elas facilitam a produção de energia. Pessoas com deficiência na coenzima Q10 podem ter como sintoma o cansaço crônico. Por isso que é importante você consumir na forma de um suplemento. Aí a gente tem a famosa geleia real, também utilizada para a fadiga? Isso, a geleia real, também usada há décadas, né? Onde as abelhas que produzem ela, você tem ela em forma de cápsula e em forma in natura. Ela é um poderoso energético natural, também utilizado para a fadiga. Ela tem um valor um pouquinho mais salgado, né, Jorge? Sim. A de freezer, né, a congelada, ela custa em torno de R$45,20 gramas. E a em cápsula, em torno de R$30 a R$40,30 com 30 cápsulas. Tanto a cápsula como a forma in natura dela deve ser utilizada em jejum para você ter uma máxima absorção. Então, se o estômago vazio, você vai conseguir absorver muito melhor os nutrientes dela. A cápsula seria de uma cápsula ao dia em jejum ou a forma in natura, que deve ser sempre conservada em freezer ou congelador, tá? Senão ela perde o efeito. Você vai usar uma pontinha assim, mais ou menos uma quantidade de uma pontinha de uma colher, embaixo da língua. Vai estar colocando embaixo da língua, espera ela dissolver por completo e depois você pode engolir. Olha que interessante. Então, um potinho desse que a gente pensa que é muito pequenininho, na verdade ele rende muito, né? Rende bastante. Um potinho desse dá para 30 dias tranquilo. Olha que beleza. E isso fazendo uso uma vez ao dia. Uma vez ao dia, sempre em jejum. Lembrando que em jejum é o melhor horário. E uma fonte natural de muitas vitaminas e minerais são o pólen das flores e a geleia real. Esses dois produtos, eles são riquíssimos em vitaminas e minerais que auxiliam o funcionamento do corpo humano e podem ajudar uma pessoa que está com falta de energia por alguma carência nutricional. Mas antes de mostrarmos o pólen, anota aí um item que não pode ficar para trás. Temos o nosso penúltimo item aqui. Aqui temos o ginseng coreano, né? Que é a forma asiática do ginseng. É um poderoso energético atuando no cansaço físico e mental. Vai custar em torno de 20 a 30 reais para um mês de tratamento também. O ginseng, ele deve ser utilizado na parte da manhã por ser um energético. A noite ele pode... Em jejum, não? Não também. Pode ser após o café da manhã, né? Geralmente vai depender muito da concentração da cápsula, mas é de uma a duas cápsulas ao dia a utilização dele. Dependendo do nível de fadiga do pessoal lá de casa. Dependendo do nível de fadiga também. Pode ser usado até duas cápsulas ao dia. E por último tem o pólen, né? Sim. Outro alimento que as abelhas que nos proporcionam, né? Ele também tem em forma in natura e em forma encapsulada. A cápsula vai custar em torno de 30 a 40 reais e em natura uma porção de 100 gramas em torno de 25 reais. Bom, já que a gente está falando do pólen aqui, conta pra gente como é feita a utilização desse item pra tratar a fadiga nos dois, nas duas alternativas que a gente tem aqui, Jona. Começando pela forma in natura dele, vamos utilizar aí uma colher de sobremesa ao dia, podendo ser misturada a frutas, a iogurte natural, a um suco, né? O alimento seu de preferência. Então não tem um sabor forte, né? Ele tem um sabor mediano, mas com esses alimentos ele vai bem. Ele não vai bem, por exemplo, num prato de comida. Aí já não combina. Mas com uma fruta, com iogurte, vai muito bem. Ok. E aí tem o encapsulado dele. Como que a gente faz uso? O encapsulado normalmente são duas cápsulas ao dia pra fornecer a dose diária recomendada do pólen. Junto a duas refeições ou não? Não necessariamente. Não precisa ser junto às refeições. Olha, Jona, muito obrigada pelas dicas preciosas que você passou aqui. Com certeza vão ajudar muito o pessoal até em casa, viu? É um prazer, Ana Min, sempre estar podendo trazer informações e dicas boas aí pro povo de casa. Eu tenho certeza que você aí de casa ficou feliz com tantas informações. E você vai poder procurar aí várias opções pra colocar sua fadiga com os dias contados. Na semana que vem nós vamos falar sobre outro problema com tratamento natural e você não pode perder. Eu espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.